Meu nome é Ana Cláudia, eu sou professora de língua portuguesa, pós-graduada em Educação para Jovens e Adultos e eu sou professora do projeto Escreva o Seu Futuro na comunidade Marcílio Dias da Maré. Se for falar da importância sobre a questão de trabalhar com alfabetização, eu já trabalhava desde 2011. Esse ano eu entrei nesse projeto e está sendo uma experiência maravilhosa, porque é uma questão de troca. São trocas de saberes, é importante para a comunidade porque é uma questão de valorizar o espaço, valorizar o território e mostrar para essas pessoas que elas não estão ali largadas, que elas não estão ali deixadas para trás. Já que a sociedade deu as costas para essas pessoas, nós estamos ali para mostrar para elas, para construir com elas e valorizar o conhecimento de mundo delas, tudo o que elas têm de bom para apresentar para a gente. É muito importante essa parceria que nós temos com a UFRJ, do Programa Integrado de lá, da EJA, com a L'Oreal e com a Redes, que dá todo o suporte e toda a metodologia para a gente poder trabalhar dentro das comunidades. Primeiro, eu acho que elas percebem, elas se valorizam mais, elas se percebem como cidadãos valorizados dentro de uma cidade, porque todo o discurso delas, toda a fala delas é uma fala de eu não sou ninguém, eu já não presto mais para nada, eu sou velha, a sociedade não está nem aí para mim, a gente não tem direito a nada. E ali, naquele espaço onde a gente vai dialogando, não só na questão da alfabetização, mas enquanto o diálogo, trabalhando com os temas, elas começam a se perceber, elas começam a perceber a importância delas dentro da sociedade e os direitos que elas têm.